Oi, gente, eu sou a Camila Lourens e esse é o meu, o seu, não, peraí, é o canal da Boots! Bom, tô com uma pessoa aqui, gente, maravilhosa, uma marcadora profissional, Angélica, vem pra cá! E aí, maravilhosa? Eu tô pronta pra te desafiar, você tá pra lutar. Eu nasci pronta, só não sei se eu vou conseguir cumprir o que fosse, mas eu vou conseguir saber. A pele dela já tá limpa e hidratada, por favor, hidratem a pele de vocês, tudo limpinho, tudo hidratado pra essa maquiagem durar muito. É isso. Tá? Vamos começar com a base? Bora! A gente vai começar com a base com uma cobertura total, mas que não pesa, ela deixa aquele efeito rebocão, sabe? Que é muito importante hoje em dia. Base tecnológica, né, amor? Aí a gente pega com um pincelzinho assim, ó, e já vai começando do centro do rosto pras extremidades. Tá? Tente espalhando, porque como ela é uma base de alta cobertura, não precisa pressionar as batidinhas. Você pode espalhar e ela vai continuar com a cobertura. Vamos dar uma neutralizadinha na olheira, bem aqui concentrado abaixo do olho, ó. Ah, higiênica, mas vai ficar laranja? Não, não vai ficar laranja, porque a gente vai vir com o corretivo por cima, assim que esse produto estiver totalmente seco. Isso é muito importante, gente. Deixa todos os produtos secarem. Agora a gente vai aplicar o corretivo. O produto tá totalmente seco, gente. Então não esquece pra ele não misturar. A gente vem com batidinhas, aonde a gente quer fazer essa cobertura. Não esquece de esfumar as bordinhas, porque pra não ficar marcado. Pra deixar bem contínuo e difuso. Nossa, olha isso, gente. Olha aqui, eu vou te dar outro boi e vou te ensinar a fazer um contorno com a própria base. Isso vai ajudar muito e vai ajudar também a misturar, deixar tudo bem homogêneo na pele. Muita gente tem medo de cremoso, é porque tudo sai muito do lugar, né? Mas o ideal é o que eu falei, deixa tudo secar bonitinho, o seu lugarzinho e depois vem. Outra coisa, pouquíssimo produto, sempre tira bastante o excesso, seja na mão ou seja na plaqueta. A gente vai pegar esse ponto alto aqui, ó, que é aonde o seu topo é a mais aparente, sabe? Pra dar aquela puxadinha. Não tem problema fazer o que eu estou com o pó também não. Não, mas se você quiser uma durabilidade maior, tipo, ah, eu vou dançar a noite inteira, eu quero ver que isso fique intacto. É legal fazer com o creme primeiro e depois selo. Agora eu vou para os olhos, a gente vai começar com o lápis. Antes de selar e terminar essa pele, o ideal é que você faça o olho pra não cair ali na pele, pra não estragar o que você já fez. A gente vai vir aqui na raiz do cílio, ó, só fazendo uma riscadinha bem de leve. A gente vai vir aqui, a gente fala que é sujar a raiz dos cílios. Nossa, tá muito bem. A gente coloca aqui, o ideal é riscar bem a raiz dos cílios, ó, pra ele trazer essa intensidade. E a gente já vai esfumar pra tirar essa marcaçãozinha. Pra deixar o olhar mais sofisticado. Com o pincel assim enxofrado, a gente pega direto um lado, ó. A gente vem aqui no final, olha pra baixo. Isso. E só risca. O pé vai ficar marcado. Não. E fica bem mais preciso. Olha lá. Nossa, tudo? No Vita Mara? É claro que se você quiser mais durabilidade pra essa maquiagem, você pode selar com a sombra. E aí vai ficar imbatido. O lápis com a sombra junto vai trazer a intensidade que você precisa tratar muito a maquiagem. A gente vai fazer um degradêzinho desse olho aqui, a gente vem com uma sombrinha mais clara, já aproveita, sela esse lápis, vai dar um toque profissional. Aham. Tipo, ela usou muitas camadas, ela fez muitas camadas de sombra e ela chegou nesse degradê. Mas na verdade, não. É só lápis e uma sombrinha na mão. A gente vai fazer, olha só como eu já fiz o esboço do meu olho. Então, é só complementar com o delineado. Só que esse delineado não vai pegar o olho todo, então é mais fácil ainda. Não, não. Olha lá embaixo. Ele vai pegar aqui no finalzinho, acompanhando o outro delineado, até o meio do olho. Sempre olhar pra frente quando for fazer o delineado, assim você consegue entender melhor o seu olho. Aham. Você olhando pra frente com o olho aberto, você consegue saber onde você tem que riscar que vai aparecer. Aham. Às vezes a gente tem a cópia pra um pouco mais coberta e aí quando a gente faz o delineado fechado, a gente abre e ele some. Tá verdade. Então é melhor fazer com o olho aberto porque você sabe onde vai estar aparecendo ali o delineado. aqui no cantinho a gente faz com o triângulozinho saindo do olho, da parte de cima e da parte de cima. Esse daqui tem uma leve cintilância, então ele vai trazer um do mãozinho pra perto. Tira sempre o excesso porque guti gosta, né? De pigmentar. Guti entrega. É. Que é justamente pra todo mundo poder usar. Eu amo isso. Dando batidinhas. Lá pro alto. E a gente vai voltar pra paleta que é a hit do ano pra usar o iluminador. Ele tem duas opções. Na verdade essa paleta é muito multifuncional. Você consegue usar como blush, consegue usar os olhos, consegue usar o iluminador. A gente vai pegar um pouquinho desse. Tira o excesso. Pra não tomar aquele choque. E olha esse brilho. Máscara de cílios, lacrador. Esse é o volume lacrador da Lash. Olha o tamanho desse aplicador. Eu amo. Ele deposita muito produto e você consegue deixar o cílio bem pretinho e encorpar. Eu vou fazer um combo de lápis, tá? Esse lápis é multifuncional. Então você consegue usar no rosto, nos olhos e nos lábios. Então eu descobri ele hoje aqui no Prontinho. Se não me mandar, cortei a bolsa e não quero mais. Agora esse gloss aqui eu recebi. Isso aqui é papo. Ah, não ganhei food. Gloss bocão aqui, ó. Produção da food. É palestra, né? Tá finalizada. Eu vou ali dar uma sentadinha. Vou ficar observando você fazer o seu ladinho, tá? Pegou todas as dicas? Peguei todas as dicas. Ó, tô confiando, hein? Pode confiar. Bom, vamos lá então, gente. Aquela louca, né? Tem que tentar falar igual ela. Vou usar aqui, então. Começar com a base. Eu já coloquei aqui. Já tô até tirando o excesso. Já aprendi. Eu tacava, eu taco o produto direto na cara. Jogando pras extremidades. Ah! Não, por favor. Ela tem dor, ela tem que não disfarçar. Que ela voltar, ela fala assim. Ah, ficou exatamente igual. É um, é uma pressão. Será que deu, gente? Deixa eu vir pro corretivo. Qualquer coisa eu volto aqui na base. Ó, pega o neutralizador pra passar. Ai, não sei o que eu vou fazer mais. Eu não sei. Ficou bom com o corretivo agora. Babado. Eu acho que eu tô fazendo diferente dela, mas tá ficando bom. Ó, ficou bom? Viu? Pra mim tá bom, gente. Pode parar? Já tô aqui, então, com o produto de contorno, né? Que a base, acho que tá três tons acima do meu. Eu não sei. Gente, eu tô falando com propriedade. Não sei se é exatamente isso não, tá? Vocês espera aí. Vocês voltam e veem o que ela falou. E eu lembro que ela trouxe aqui pra cima também, ó. Não trouxe? Mas eu acho que deu. Eu acho que eu tô aprendendo, viu? É ser sem medo. A louca. Muito bom. Vamos pro olho agora. Porque assim, eu, eu geralmente termino a pele. Eu teria passado aqui o blush já, o cough, né? Sei lá. E ir. Só que eu peguei essa dica dela. De que se você erra o olho, né? Tem ali depois o pó pra consertar. Aqui, ó. Esse pincel aqui pra eu poder esfolar. É isso? E o chanfrado pra puxar. Ah, eu lembro que ela passou. Olha pra você ver, tá vendo? Como que minha memória tá boa assim? Você pega o chanfrado e passa. Acho que foi isso que aconteceu, galera. É, que eu acho que eu fiz certo. Ah, eu tô feliz. Pego, tiro o excesso. Eu lembro que esse brilhante do olho de calma, ela usou essa paleta mesmo. Porém, ela fez no final. Então, eu vou fazer como ela fez. E é isso. Chegou a hora mais difícil. Fazer isso aqui que ela fez, essa verdade, complica, né? Vambora. Que bom. Que bom que eu dei o lado. Eu faço um deliado, gente. Olha só. É, eu tô com muito medo. Todo mundo me deu pressão. Calma aí. Gente, eu tô me tremendo real. Concentra, tá? Não, você consegue. Você é a Angélica. Angélica. Não tá igual. O desespero tá na minha cara. Não vai ficar igual, mas eu já me conformei, galera. E é só. Ah, lembrei da dica. Que como é um Fox, a gente joga os pelinhos no lago pra dar a longada. Tira o excesso. E também traje entrar de fora pra dentro, não é isso? Nossa, é muito bom. Nossa, tem dois iluminadores. Qual que ela usou, de cima ou de baixo? Ah, acertei, hein? Tudo, hein? Não é? Eu lembro que ela trouxe aqui por cima do olho. Ah, esqueça, gente. Me chame de Angélica agora. E é isso? Exatamente igual. Vou pra boca. E veio com esse bloco abado. Tudo. E finalizou. Para. Para. Não tá exatamente igual. Vou colocar as pessoas assim ou assim. Não vou ficar de frente. Mas eu gostei. Vamos chamar ela. Enquanto o Angel tá vindo, já deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Vai ter bastante vídeo ainda com o Vute. Comenta aí o que você quer ver aqui. Camila Loures, Vute, Angélica, tudo. Fechou? Veia, amiga. Veia. Olha. Tá orgulhosa. Sente, eu tô chocada. Juro? Ah, não, vai falar onde eu errei aqui. Você acha que não errei nada? Não, mas não é verdade. Gente, pra gente igual. Gente, mas tá 90% pra primeira vez. Olha. Depois a gente faz assim, ó. Alô. Obrigada, amiga. Obrigada, Vute, pelo desafio. E é nóis. Tamo junto. E aí